Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Como vocês viram aí nos meus vídeos anteriores, eu estava viajando, estava no Piauí, que é minha terra natal. Atualmente eu moro aqui em São Paulo, fui lá passear de férias e fiquei aí 22 dias fora e deixei o meu marido cuidando das minhas plantas. Mas cheguei ontem de viagem, aí vim fazer esse vídeo de atualização, ver junto com vocês como que ele cuidou das minhas plantas, como elas estão. Pelo que estou vendo aqui, aparentemente elas estão bem, algumas sofreram alguns excessos de rega, mas é normal. Ele nunca cuidou, não sabe cuidar, fez o melhor que ele pôde, mas a maioria está bem. Aqui é a parede das orquídeas, estão aí bonitas, vindo coloração. Minhas catleias estão aqui também lindas. Quando eu saí, essa falenópsia estava começando a vir, né, a haste floral aí com os botões, agora já está abrindo. Aqui o meu dendobro também já estava com a haste floral, mas estava pequena, agora já está bem grande aí. Graças a Deus cheguei a tempo de ver a floração dele, já que é a primeira aqui comigo, né. Essa daqui também já está vindo com a haste floral. Aqui minha catleia gutata também está bem. Aqui tem mais algumas falenópsias, né. Essa daqui quando eu saí estava com floração, está aqui com a haste seca, né. Vou ter que fazer aí uma manutenção, tirar essas hastes, está vindo com outra haste aqui de floração. Essa daqui também estava com a haste pequena, a haste já está bem grande. A minha Wanda também estava com uma haste floral, os botões ainda não abriam. Então, deu para mim voltar e ver aí as florações, ainda bem. Que é uma coisa que eu gosto muito é de ver minhas flores abrindo. Aqui estão mais algumas plantas. Impressionante como elas cresceram. A gente fica uns dias fora, quando volta, nossa, elas estão enormes. Olha só o tamanho que está a minha orquídea bambu. Os brotos que estavam vindo eram pequenos, agora estão enormes. Vou fazer aí a muda deles, né. Tirar daqui do caule e colocá-la no vaso lá embaixo, que eu quero esse vaso bem cheio. Olha meu pacová como está lindo. Assim, né. As plantas que gostam de mais água estão bonitas. Muito vistosas. Agora, as que não gostam de tanta água, aí elas sofreram um pouco mais, né. Mas, no geral, estão bem. Ó, meu chifre de viado está lindo. Aqui atrás já está cheio de sementinha. Já está caindo as sementes. Aqui, ó. Ó, essa daqui está cheia de sementinha dele caindo aí, ó. Esse pozinho aqui, ó. São as sementes dele, ó. Quem sabe venha algum brotinho, alguma mudinha aí, né, dessas sementes. Então, agora é manter os meus cuidados, né. Fazer umas podas de limpeza, né. Organizar as plantas. Pra que elas se recuperem e as que sofreram um pouquinho. E o restante estão bem. Já quero pedir aí, pra quem não viu os vídeos lá da viagem. Corram aí na playlist do canal. O nome da playlist está como Visita. Vão assistir. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um lugar muito bonito. Que tem paisagens lindíssimas. E vocês não vão perder nada em estar vendo. Aqui estão as minhas rosas. Preciso dar uma afastada aí nelas, né. Que elas estão muito próximas, muito juntas. Meus cactos. Olha essa daqui como cresceu. Tá linda essa begonha, né. Aqui minha roia. Está com um monte de floração, né. Tem várias florações aí espalhadas nela. Também está gigante, ó. Quando eu saí, ela tava com essa haste aqui bem grande. Eu até enrolei aqui pra não quebrar. Agora, voltando, aquela dali também já está gigante, ó. Mais algumas ali atrás. Essas aqui foram as que mais sofreram, né. Porque aqui, como o não bate sol fica na sombra. Então, ó. Você pode ver pelo vaso de cerâmica que tá úmido. E muito difícil o vaso de cerâmica ficar úmido. Então, aqui a gente já consegue ver que ele regou sem dó. Ó, ela deu uma apodrecida aqui. Vou ter que fazer, tirar aqui nessa parte. Passar aí uma canela em pó, né. Pra cicatrizar. Ó, essas aqui estão todas encharcadas, ó. Olha como está esse vaso. E aqui não chove, gente. Aqui foi só a rega dele, ó. Aquela dali também sofreu um pouco. As suculentas não gostam, né, de muita água. Ah, então aqui ele perdeu um pouco a mão, né. Vou ter que dar uma atençãozinha aí maior pra elas. Olha como que está o substrato aqui da... Da minha tástus bela encharcada. Vou ter que ficar um tempo aí sem regar. Algumas trocar o substrato, né. Pra que elas não apodeçam. Mas, no geral, estão bem. Isso é o que importa, né. E aqui em São Paulo, gente, ainda tá chovendo. Choveu praticamente todos os dias. Então, o clima já fica bem úmido. E regando muito. Aí as plantas que não são de muita rega, né. De receber muita água. Terminam apodrecendo. Ó, o meu cacto dama da noite. Veio floração. Eu não estava aqui pra ver, mas tudo bem, né. Acontece. Meu bonitão, né. Meu castelo de fadas. Tá cheio de brotinhos novos aí, né. Essas pontinhas mais esverdeadas. O substrato dele também tá encharcado. Cacto não gosta muito, né, de água. Então, eles estão bem encharcados. Espero que faça sol aí esses dias pra ajudar a secar mais rápido. Meu chique-chique ali atrás parece que está bem. Agora vamos ver as da janela lá em cima como estão. Gente, cheguei aqui em cima na janela. Aqui a que mais sofreu foi a minha lauí, ó. Excesso de água. Tá apodrecendo as folhas lá embaixo. Tem que cuidar dela urgente. Aqui, né, na chuva já molha. E acho que ele regando juntou a rega com a água da chuva, ó. Ó a cande. Tá empossada a água ali no miolo. Vou ter que tirar pra não apodrecer. As outras, aparentemente, estão bem. As que mais sofreram foi a cande e a lauí. Olha que linda tá a minha love. Super bom. Ela também, ó. Tá bem. A perra. Minhas mudinhas de jadeíta. Então, essas aqui, as que mais sofreram foi essas duas. Vou vê-la agora lá na outra janela. Gente, cheguei aqui na outra janela. Já quero pedir pra quem não é inscrito que se inscreva no canal, né. Deixa aí seu comentário. O seu gostei, né. O like. Não esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações de vídeo. E agradeço a todos que estão sempre aí presentes. E que curtem aí o meu trabalho. Ó, minha gaiolinha está aqui, né. Está bonita. As plantas estão bem compactas. Uma gracinha. Aí, agora, com o meu retorno, né. Vou cuidar aí delas, né. Observar. Tirar as folhas secas que tem, né. Fazer algumas trocas aí de substrato. E continuar cultivando aí. Enquanto Deus permitir que elas fiquem comigo. Ó, essas aqui, que são a maioria aqui, são as agavoges, né. Estão bem. Estão bem compactas, né. Não tem muita folha seca. Agora, aqui, a minha goiabinha, ó. Parece que ela está com podridão ali, ó. As folhas caindo. Vou ter que fazer uma decapitação nela. E ver o que está acontecendo, né. Então, gente. Esse foi um vídeo só mesmo para mostrar. Como que as minhas plantas ficaram aí. Aos cuidados do meu marido, né. Apesar dele não entender muito de planta, né. Ele se saiu muito bem. Que nem ele mesmo disse, né. Eu não deixei morrer nenhuma. Então, foi um vídeo só para atualizar mesmo. Agradeço a presença de todos. E até o próximo vídeo.